Gente, eu sou geminiano, então, eu sou geminiano raiz, sabe? É, se perguntando, que música é essa? Tá triste? Não, tô triste não, só como o Gêmeos é dois em um, aí eu tô super feliz, tô aqui rindo em alguma coisa. Aí veio essa música que é a cara da depressão, eu disse, ai, eu acho que essa música combina comigo. Aí coloquei, vocês entendem, mas não é... Eu fico pulando de um Gêmeos pro outro, um Gêmeos pro outro, olha, meu Gêmeo tá triste, o Gêmeo tá feliz, é o tempo todo assim, sabe? Ah, um, ah, um, ah, um, é desse jeito. Eu sou geminiano, galera, eu sou dois em um o tempo todo, entendeu? É um yin e um yang, um tá bom, outro tá ruim, o outro assim vai, tá? Eu sou literalmente dois em um, o tempo todo. Gente, tem um óculos que eu vi um menino usando e eu tô apaixonado por esse óculos, só que parece que não fabrica mais. Se alguém aqui em São Paulo tiver esse óculos e quiser me vender, me fala que eu compro. Entendeu? Ou se tiver alguma loja aí, parece que ele é da Oakley. Cara, se esse óculos chegasse aqui em casa amanhã, nossa, eu ia dizer, caramba, chegou. Eu encomendei esse largato aqui, largato, lagarto, lagarto. Não sei se eu vou ficar, mas eu vou olhar como é que fica ali. Porque aqui em casa tem, ó. Ah, vou tirar não, porque não vai cair tudo, eu vou ter que limpar, aí você já vê. Cássia! Por favor, querida. Eu acho que esse largato cabe ali, naquele espaço. Vamos olhar. Eita. Você tem medo, né? Você tem medo, é que assim, ó? Tem. Mentira. Ó, como eu acho que tem a ver ali, ele é meio feinho mesmo, é pra ser meio estranho mesmo. É. Tem umas coisas que eu gosto, que vocês estranham. Nem tudo, gente, ó. Entenda uma coisa, que arte nem sempre é pra ser bonita e bela não, tá? Arte também é pra causar estranheza também. Certo? É pra causar... Ó. Mas olha os detalhes disso aqui, ó. Como se fosse um coração de largato. Pavoroso, mas é lindo ao mesmo tempo. Aí eu acho que cabe aqui, que eu sinto falta de ter um... Sabe? Um objeto esquisito ali. Não, não ficou bom, não. Deixa eu ver em outro lugar. Cássia! Vem aqui guardar. Não, eu vou ficar não, gente. Não ornou, não. Achei que ia ornar com aqui, mas... Guarda aqui pra mim, não vou não ficar. Tá lindo, mas... Não, sem medo. Tem pavozinho aí? É mesmo. É pra não derrubar, que é 40 mil, viu? Vai levar pra onde? É pra guardar na casa, deixa eu ficar não. Passa a mão na cabecinha. Sei que ela arrempeza. Você é a cabeça? Não, eu vou ficar não, gente. Porque não captou. Não é só um dia. É o quê? Mas só botou uma cueca aí? Não, pô, cabe... Cabe não, muita coisa não. Tu vai botar as coisas nessa malinha? Minha amiga, ó. Perdição. Não é possível. Não é só um dia, não volta amanhã. Eu vou ficar duvido, eu gosto de uma mulher. Deve ser fã de bunda, então. Meu desodorante. Perfume. Aqui, roupa de dormir. Gostei de relógio. Meinha e tudo, hein? Tá vendo? Eu nunca tive um desse. É, nem vai ter agora. Não? Só se colocar. Vamos? Gostei da bolsa, hein? Linda. Também nunca tive. Tá vendo? Não combina não, isso é mais clássico. Até mais. Tchau. 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 Tchau.